O que é que vocês acham este matchup? Epá, este matchup é do género. Eu acho que o me-gunner aqui tem que ter o bué da cuidado com o down B do joker. No momento em que fica as bué da querida a meter os projéteis, o gajo dá-te down B e dá-te a build da power sendo estúpida muito rápido. Bem, 71%, stage control é desborda. O Zerinho está a sair bem? O Zerinho está a sair bem. Exatamente, olha o que eu disse, carregou arsente todo, carregou arsente todo. IZ já tem arsente, já vai ter agora arsente, é ridículo. Exatamente, com 21%. É, é muito a mão. Boa tentativa de tramo. IZ exatamente foi muito boa. Mas apanhou. Ah não está nada. Ok, bom diai do Bic. Excelente diai. Ah, mau paniche do Zerinho, é do género, machar muito. Zerinho de machar let. Uff, excelente down net. Nas 6 situações é bué da difícil de acertar o table, mas o Zerinho não consegue. Bom estilo. Se dá ridículo com o vídeo e aqui ir com o Ariel, opai, agora está a ter bué da damage por causa disso. Exatamente. Este jogo é mau, este jogo é mau. Este jogo é horrível. Se pôr o Fakim, se pôr todo. É o que digo, olha. Viste a quantidade do Fakim do arsente. Bastou um size-y. Exatamente. E ainda assim a recebeu dos fracos e meteu logo metade da barra do arsente. Exatamente. Ai, grande convergente. Grande convergente. Só faltava agora, era o gajo de arpéu e aquele nero e meteu um final de semestre. Isso é que era do caralho. Isso é que era do caralho. Era o que eu teria feito, porque eu jogo muito de medo daquilo. Ah pá, ok, este é o Zerinho da semana. Ai, ai, ai. E daqui a bocado já vai ter arsente, não é? Já vai ter arsente, exato. Boa a câmera do Zerinho. É pá, isto é por causa destes momentos que o Big é o Egan do jogador. É o Let's Trapping, então. Sim. É muuuito a bunda megana. Sim, sim. Ele tem o nível de confortabilidade que ele tem no Stage NVID. É isso. É muito bom isso. É mesmo. Mas, no entanto, Zerinho. Estamos aqui a falar muito do Big, mas o Zerinho é que está aqui a ganhar 3 winstocks. Exatamente. Zerinho tapa. Ah, ele tentou finir-se 4 dodges, mas falhou. Acontece. Exatamente. Ah. Apanhol de monstro todo. Ai, dole cheio de pokémon. Isto é que foi que andá o Erna Subi. Foi excelente. Bem, agora é ver se o Zerinho não dá overextension, se continuar a jogar o seu jogo e ganhar este jogo. Se conseguir manter a mentalidade porque está a ter. Exatamente, exatamente. Este jogo, pelo menos, é do... Um Spice Single. Agora está possível de Spice Single. Está a ser passando, está a dar rachindo e é muito paid off. Exatamente. Ah, ok. Não trelo o meu querido. Não peço. Foi um greve. Temos aqui neutral. Neste assim. Um F-Tilt. Dá o F-Planish ao bem que é. Exatamente. Big Lord não dá chance nenhuma para o Zerinho. Grande carry. Este jogo é mau. Este jogo é efetivamente mau. Ok. Mal nerda por parte do Big. Uh, a ver. É standard. É standard me engano. Isto é simplesmente adaptação fácil do Zerinho. Não usa a tração deste que aconteceu. Tem de achar aquilo. E se calhar para vir off stage se conseguir pôr a recover. Excelente o recovery do quarto do Big. É como estávamos a indicar o off stage. Agora estávamos com stage control, mas o Zerinho, adolescente, a coragem é do adolescente. A coragem é do adolescente. Ah, aquele backhand. Não sei disso, acontece. Upthrow a perna. Doetro. O Big tem de ter cuidado com isso. Doetro. Doetro. O Zerinho, por acaso, é um jogador que curte doetro de aerododge. E acho que o Big tem de tomar enquanto, pelo menos deu-se para ver este jogo. Sim. E escapou muita coisa. Ó, já foi. E apanhou agora este aerododge. Estávamos indo agora a falar. É o que eu estava a dizer há pouco. Bem, se o Zerinho não fizer merda ganha este jogo. E é o que aconteceu. Exato. Foi maldi aí por parte do Big. Foi. Estamos na Europa. Isto acontece. Mais especificamente em Portugal. Isso foi de merda. Estou a brincar. 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 Ok, vamos para calos. Vamos para calos. Vamos para calos. O Big vai continuar demigando. Vai querer dar-se uma nota ao Bebio. Exatamente. Com projétis, backers. Burst options, dash attacks, going back e segurar o stage control. É basicamente isso. O game plan deu. O problema é que o Big não pode deixar o Zerinho pago. Construir este Arsene bleda rápido. Sim. O primeiro Arsene define muito como é que o jogo vai correr. Exatamente. Ui. Aquele botão. Não está a passar por isso. Sparget situation. Depois. Over extension do Zerinho. Exato. E comeu 54. Bom dash attack. Muito bom. Isso dash attack foi lá também. Muito bem. Ledge trapping excelente. Não foi excelente. Tu viste no que está aqui? Ok. Ok. Boa espera. Pai, isso é uma cena que os jogadores fazem. Eles vão parry em um apelito e tentam ter um punido. Aqui não conseguias punido qualquer vez. Aqui não conseguias. Mas... Power no Zerinho para o final auxílio. Bem, Carlos está aqui a dar payoff. Está sim. Foi grande fsmash. Primeiro acho que foi um dash do Zerinho. Não sei bem. Na verdade tu acho que foi um air 2. Foi um air 2. Ok. Bem. Outro situation. Pois. Zerinho abaixado. Boom pairing. Um air 2. 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 E o Zerinho agora não consegue sair desta situação. Ó Pai, Oliver. Cala-te. Um pairing no Qtarch shot. O Zerinho é gamer. O Zerinho é fodido com os pairings. O Zerinho é gamer. Bem, mas ele agora está a sair serem e ainda não consigo fechar este toque a 67%. Tem agora o stage control, mas... Se control personagens como Gunner acho que não importa muito. Porque pode simplesmente continuar a dar o toque a 9. Exatamente. Com os bons projéteis que tem. Com bons spot dodge. Ok. Agora o Zerinho tem que puxar este advantage state para o máximo. Para conseguir tirar este toque. Sim. Este jogo é mau. O multihit não funcionou. Alguém que faça um meme bom e desazen... Exatamente. Muito smash. Isto foi muito smash. A punir o... A dar o hispanish ali... Ao fora o render do Gunner. Exatamente. Boa, Ernest. Não sei como é que esse packer não acertou e temos aqui um... Mais ou menos de... Bem, eu não sei o que é que o Zerinho decidiu ir para o pair em vez do fair. Porque o fair era conforme, mas ok. Stop. E muitas... Ai... Não anda lá, puta. O Zerinho é tão puto de mijo caralho. Foda-se. É bom. Ok. Mal. Pois. Não é certo. 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 O abcimeixo do Gunner tem weather range. É muito bom. É muito bom e... Também é muito forte. É verdade. O Gunn para apanhar o gol... O Zerinho é machado um bocado. É bem. Espalhe. 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 Rou. Como está a jogar de zero? Acende. Acende. Acende? Não. Não funciona. O Zerinho está em si. O Zerinho está em si. O Zerinho quer da kill. O Zerinho quer. O processo mental do Prometo aqui foi. O Abcimeixo não vai acertar e foi na mesma. Tipo, just the same chance. Ele viu a percentagem e ficou. Não vai acontecer, mas... E vai ir à pera, meu. E vai ir à pera. Mas eu não entendi porque com o Zerinho não vai fazer um back aí. De tarde na reação acontece. O back throw não vai matar como é possível. Matou. Ok. Mal de ai, possivelmente? É possível. Não percebi muito. Olha só. 78%. Let's strapping do dia. Vamos lá ver. Boom! 8 no meu pé. O Abcimeixo não vai lá. 101%. Boas games. Bem, agora o Zerinho tem de jogar para a cento. E Abcimeixo não vai matar. O Zerinho tem de jogar para a cento. O Zerinho tem de jogar para a cento. Exatamente. E é mesmo isso. É o Zerinho e agora tem de jogar para a cento. Tem de jogar para a cento. E quando tiver para a cento é ganhar. Exatamente. É jogar para cento e tirar o maior proveito das aventuras. Isto é que mas isso não vai acontecer bem. Excelente up semestre para o quarto bico. O Bico tomou o segundo jogo com um ótimo up semestre. Exatamente. Guys, como é que está seu meu comentário? Algo por um tiro ou o quê? Temos um grande horror. Um... 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 Bem, qual é que vai ser o stage? Vai ser Smashville. Weird! Weird! Porquê que o Zeri não haveria de picar isso para stage? Porque estes stages parecem-me ser bueda bom para o Ganor. Ah e tal, mas é um stage pequeno. Mesmo por causa disso é que é bueda bom para o Ganor. Porque no momento em que os teus projéteis cobrem 3 quartos do stage, porque estou de fudido. Exatamente. É uma misconception de bueda grande. Ah e tal, se o Zoner é tão profil de stage grande. Não, porque quando és Zoner, prefere este pequeno. Porque os teus projéteis, isto depende do bueda do personagem, pelo menos para a Zelda também é o caso. Ah e tal, porque estes stages pequenos, porque os teus projéteis vão ocupar os stages todos. O que é que o gajo vai fazer? Vai saltar com o caralho. Ou isso, não é? Isto está a 46%. Bem, ele é de strapping, 46%, fsmash, vai haver o punish? Zerim! Ok, Net. O gajo tem que ir para... Achei que para a quarta vez, com o B, com o B, com o B, com os downthrows do Zerim. Tomei-me a ver isto em... Oh meu deus, este jogo é tão mal. A roubar. Tomei-me a ver o Zerim a apenir-lhe aquilo e me rije. Tipo, dê-me for algo assim na acida, não? M.K.L.A. 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 é o game for. Excelente fsmash. Se Zerim não fizer merda este jogo está aqui. Não, não está nada, esquece. Mas está horrível que é verdade. Quando tu disseste isso a última vez, o Zerim ganhou. Olha, pera... Não vai matar algum DI. Não vai matar algum DI. Não, não vai matar algum DI. É só DI ou é mal a cair. É verdade. Este jogo é mal. Este jogo é mal. Excelente jogo. Excelente hitbox. Temos um bigger risk com os nossos comentários. Eu espero que sim. Zerim nas late strapping. Olha. Bom scout ao absemesh. E over extension. E agora é o big na late strapping. Mas olha. Simplesmente jumping out of the corner. Exatamente. O Joker é o bueno a fazer isto. Seja bem rápido. Consegue sair do corner muito bem. Bom é que é 14% com metade do arsene. Está complicado. O meu gameplay agora para o Zerim era sempre jogar para 100, jogar para o arsene. E tem arsene. E tem arsene. Up throw. Up end. For order. 40% off stage. Guns. Falhou do frame tranquilo. Up throw, pair, air dodge. Na mesma cena que eu disse para o Zerim na pecado, também disse para o big. Também funciona para o big. Exatamente. O big tem que comer este arsene. Down air up smash. Down air up smash. Um básico. Bom spicing. Bom wave punish. Você sai dizer. Agora o Zerim não dá o break sense. Sim. Não vai muito off stage. Foda-se. Foda-se a sério. Muito bom. Muito bom. Era a raiva. É um combo básico. É um combo básico. Mas é simples. Mas é muito bom. Ok. Back air vai lá e vai lá. Está 2-1. Diz. Obrigadão mano. Vocês são os maiores. E está 2-1 para o Zerim. Zerim gold. O Zerim gold é que este é o ender's final. Quem ganha vai para o grand final e quem perder vai para o losers final. Losers final. Exatamente. O Revers está com um grip mano. O Revers está tão gripado. O Revers. Vamos para Yoshi. Vamos para Yoshi. É o que eu digo. É o que eu digo. É o que eu digo. Counter pick do big. Stages pequenos. Queres projetos que ocupam o fucking state stadium. Embora eu acho que se mexe vil. Por aí. Caralho seja melhor. Porque pá. Agora o Zerim. Como está começando rápido. O Joker. Consegue dar boa manoeuvre around the platform. Mas ok. O big. Ele deve ter as suas razões. De certeza que quer matar mais cedo com o a pé. Também. Algum up smash. 22% ao meio dele. Não sabia. O que eu quisermos fazer assim também. Bem. Este jogo já está a começar. E é bem. Nossa senhora. Ai. Caralho. No entanto não mortes. Porque já está curtas aqui. E vamos por aqui. Temos o big a falar connosco no comentário. E pá. O big. Concentra-me. E temos acerto. Não foi para o up smash. Interessante. Estava à espera também que o up smash. Você não é. O up so state control. Até fez o seu sentido. Sim. Se calhar não montava naquela situação. Foi isso que ela fez certo. Gun para destruir o downbeat. E pá. E mal a verdade. Boa reação do big. Acho que não foi a reação. Ou foi a reação ou foi big. Ok. Sim. Bom dash attack. A pinheira dash do zering. Deixa eu dizer big commitment neste jogo. É verdade. No momento em que alguém dá ferido no dash. Bom dash attack. Funcionou para ser. É verdade. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Vai lá no ar. A perda. Bom scout. Bom scout. Simplesmente. Um bom play. O big às vezes é muito a prazer com estes movimentos no ar. E de lado para o outro. 2x9 por cento. 2x9 por cento. O ar cento a coapar. E um mídial encheu quase. E já está quase que o arsento, e este chug é ridículo, está 2-1 para o Zerink. Falhou o grebe, é pá. Foi um bom space também. Um bom space também. Um dash attack. Não vai matar. Ele se calhar podia ter feito down smash e matado. Se calhar. Não, mas eu vi o que ele estava a tentar fazer. Eu estava a tentar apanhar um dash ou um roll com um backhand. Boa play no Zerink. Seu jeito é que o outro deveria funcionar. Bem, agora este último stock, de quanta percento é que ele leva antes de conseguir fechar o último stock? Estou indo bem, exatamente. Vamos para as arsento. Abordido e temos arsento. Amei, amei, amei. Zerink é furido. Bom light. Eu gostei. A ver se eu dava o Elixir. Não deu, mas... O Zerink agora deve estar cansado. Eu ganhei este outro. Um bequete. 65%. E acontece. O big é mau. Acontece. O big é mau. 3-1 para o Zerink. Grande no set. Que vai agora esperar em Grands. Epa, já acontece.